Música Eu tô aperreado aqui, homi Tem a conta de energia A conta de água 250 do bujão Eu não sei o que eu faço Já sei Eu vou dar uma cagada Ai, que alívio Oxê, avarei do céu Que danada é aquele fumaça, Ani? Eu vou lá ver Oxê, Tio Que danada é isso? E tá quente, homi Eita, eu já sei Do jeito que eu tô pensando de dinheiro Eu vou pegar isso aqui E vou vender pra Marguin Do jeito que aquele bicho é besta Eu vou dizer que é uma lâmpada dos desejos Esse negócio tá uma gota serena, rapaz Quando aquela pessoa quer chupar Uma porra de uma pitomba não tem um Já roubaram tudinho, homi Oxê, eu acho que ele vai querer Eu vou lá Isso é um negócio da gota serena Que pisunhado da gota serena Que é tu, que é, Romeu? E não, festa do Romeu Pode desmantê-lo? Deixa de ser desmantelado, filho da peste Tá bom E, amor? Tu tá aí doido Eu tenho novidade Que bolacha tu tem, Danado? Oxê, eu fui lá na casa da dona Rufina Ela me deu um presente Se tu fosse na casa de quem? Dona Rufina Tu tá aí doido É aquela macumbeira, Danado Eu me dei esse presente aqui A lâmpada mágica dos desejos Ah, Mari, tem uns dragões aqui Umas coisas Oxê, é, ó Aí isso funciona como? Eu não vou fazer Porque eu não quero fazer É só você enfregar a mão assim Né? Eu quero vender a tu Aí tem três desejos Passa a mão Sai do Rufina aqui disso aí Foi Eita, gota serena Eu tô vendo essa danada por quanto? Eu quero vender ela por 500 Ó, deixa eu te dizer Eu vendi dois peru E o rumento de Marconi Aí vou receber agora mais tarde Que hora? Ofenso, comprou a eu Que hora? Ela vai me pagar agora de 5 horas, ele disse Ah, por que tá vendida você? Tá pra impor Vai me pagar mesmo? Eu pago, Danado Ah, por que tá sentado, tá pegado O bicho é meio quente, né? Tá, por que eu vou lá Mais tarde eu passar aí pra pagar a tu Vai, vai, vai Eita, gota serena Eu disse que ele é bestado Ele pensa que ele realiza o desejo Eu quero saber a verdade Eu quero meus quinhentinhos Em 5 horas da tarde Homem, eu parece que é meio doido Ó, Geno Esse danado parece que tá dormindo Eu vou fazer logo o primeiro pedido Que eu sou meio doido E já tá querendo fumaçar Ó, Geno Eu tô querendo uma moto Viste danado Eita, gota serena Eita, gota serena Eita, danado Eu tô bicho arrumado da peste Putai, goide Eita, homem É o desenrolado da peste Bem que Rufinho não disse Que o negócio era desenrolado mesmo Eu vou fazer outro pedido Já que eu fui o primeiro E realizei Fazer agora o segundo, né? Geno Tá pronto, esse danado Olha Ó, danado Arruma duas comadras Pra mim tomar um banho nesse rio No rio de ciclo Vai, tá aqui, tá? Oi, Margui Eita, gota serena Obrigado, Geno Olha Vocês vão pra onde mesmo? No rio, mas eu, né? Papai, vamos simbora, minha filha Eita, danado Bora Eita, geno Arrumado da peste Esse aqui é desenrolado, viu? Bora tomar banho Bora Bora Eita, gota serena Vamos simbora, danado Deve ser umas quatro e meia já Vou procurar uma equipe Vou pegar uns quinhentos Vocês estão gostando daqui? Você já percebeu que essa água até é mineral, ué? É, Margui Eita, marido, mulher Acabei de dar uma mijada nesse E foi Olha, aí Daqui a pouco a gente vai dar uma chamegada Viu se tem nada? A gente vai tomar um banho, sabe? Essa água também é saloba Mas quando a gente tomar um banho, minha filha Aí lá, viu? Oxe, eu tô demais Que apoio, amor Que? Ei, não vai que dá ali Ô, Marquim Por que a gente não vai dar namoradinha? Eita, gota serena É, não vai dar lá, avó Você tá valendo meu pensamento, danada Bora Bora Espera aí Quem danada que tá rindo ali? Por que tu quer, danada? Ah, meu filho Eu quero o meu dinheiro Que é isso? Olha Fiz esse desenho Olha, fiz dois E foi Oxe, tem apoio Fiz isso o que? Fiz uma moto, zero quilômetro Puff E foi A bichona apareceu, zero quilômetro Aí eu disse assim Ô, Geno Eu quero o segundo desenho agora Aí Freguei com força mesmo Que a bichona fumaçou E foi Oxe, tem Ela disse que eu quero agora duas princesas Aí apareceu assim, doida, nada Eita, gota serena E meu senhor Sim Tu acredita em Deus Ah, tu acredita em Deus Pronto, após Deus que te pague Vixe, bora eu andar de moto Bora, bora Eu vou andar de moto Para as meninas Eita, gota serena Depois eu te pago, danada Tchau, meu bicho, talhado Eita, gota serena Eu fui tentar enganar a maiquinha Com aquela lâmpada do desenho Pensando que aqui não fazia nada não Agora eu tô aqui doidinho Ele ganhou uma motona E duas mulheres bonitas Duas capas de revista Isso é uma gota serena Eita Olha o que ele deixou aqui Agora que ele disse a mim Que só fez dois desejos A mulher e a moto Já sei o que eu vou fazer Eita Esse gênero foi bom demais comigo, viu Graças a Deus, vamos dar a volta Vamos Eita, mano, tô não arrumado Arrumado mesmo é você juiz, amor Tudo faz hoje, amor Vamos embora Bora Eita, gota serena Ela também tem um negócio Mas que não me deu não Os quinto réu não E ele só fez dois desejos Que foi a motona E pediu as comandas Pra tomar bem mais ela E foi embora com ela Agora que eu vou Já sei o que eu faço Só fez dois, né Eu vou ver se eu consigo fazer o último Puta fé, me tá fumaçando Eu acho que é agora Eu quero Que os desejos de Martim Seja tudo desfeito Eita, gota serena Ó, Mariana, danada Eita, gota serena Sumiu Puxa, vai me embora Cadê o Ilma? Cadê a moto, homem? Esse negócio da gota serena Eu me lasquei todinho, homem Ai, meu Deus do céu Fala, Maria Isso é bruxaria, rapaz Dona Rufina Ai, meu Deus do céu Eita, vai me embora Ai, meu Deus do céu Eu tenho que prazer Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu É verdade, ai, meu Deus do céu